Olá pessoal do Youtube, aqui é seu amigo PowerMap da Garota Os bichinhos estão com medo dessa árvore do terror aqui Então o que a gente tem que fazer é lutar, não tem jeito Eu vou subir no céu e descer com meu guerreiro bravo A garota, sempre para a esquerda O que foi? Da árvore do terror O negócio é usar as árvores que a gente tem A garota É garoto O negócio é o que a gente tem que acontecer Cosa rica A e A bolai Ah Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú A bolai A bolai O negócio é subir, subia e... Como se não houvesse amanhã É maluco Tem coisa boa aí É laberente intenso, olha o que é isso E é spawns, puxa a vida né É tudo o que eu queria aqui é spawns Aí vai cheio e tá bom Espeito de novo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu não vejo isso É tipo um balãozinho, olha lá O negócio é... Amanhã você aí dando esses pulinhos E aí você vai... Você vai subindo rapidão Tá bom Não dá pra você ficar brigando com esses caras Agora cheguei bem viu Vem cá Vem cá garoto Dragão de gelo Olha só Vem cá Ah moleque Vem cá garoto Vem cá garoto Vem cá garoto Que eu vou te pegar Vou fazer uma raspadinha Vou fazer uma raspadinha com você Vem cá garoto Vem cá garoto Vem cá garoto Vem cá garoto Ah moleque Os bichinhos da terra do picolé vão ficar felizes Vamos voltar para a terra dos bichinhos amigos Felicidade reina Obrigado Obrigado senhor Power Mafia Você é o cara mesmo E o boi não ambe Mas é uma harmonia A cidade cresceu bastante Olha Vamos ver se dá para esquentar esse picolé ali Mais nada Mas ao menos o mal não habita mais Mas ao menos o mal não habita mais Não sei se tem alguma coisa para me dar realmente Tem que ter uma compensação Tem que ter uma compensação Tem nações com um duro Bom pessoal Vou ficando por aqui Um abraço do seu amigo Power Mafia para você Tchau